Estamos com a diretora da escola Quezinho Souto de Lima, a Camila Santana Ela vai falar sobre o lançamento Desse projeto Sanitaristas Mirins É um projeto do IMA Contou também com o apoio do pessoal da escola Nossa Senhora Dependada de Lagoa Formosa Camila, resume pra gente A importância desse projeto Está sendo lançado justamente pelo IMA Aqui no distrito de Monjolinho Na escola Quezinho Souto Pois é, a gente aqui da escola Toda a equipe, estamos muito felizes Com o lançamento desse projeto Porque é uma escola que está no distrito Mas tem a característica de atender Um público mais à zona rural E eu acho que o aprendizado Ele sempre fica mais valoroso Quando ele une teoria e prática E é isso que a gente vai ver nesse projeto Sanitaristas Mirins E contar com a parceria da escola Nossa Senhora da Piedade Com o pessoal do IMA Eu acho que tem tudo pra dar muito certo Inclusive, os alunos receberam também Um livro que foi entregue pelo pessoal do IMA Já pra estar ensinando também Algumas coisas aí A respeito dessa parte Da agropecuária Enfim, do que o IMA trabalha É, eles receberam Tanto os alunos aqui da Quisim Souto Quanto os alunos da Nossa Senhora da Piedade Porque vai ser um projeto desenvolvido em parceria Então todos eles receberam O livro é muito didático Muito fácil de usar Os meninos estão super empolgados também Chega que na hora eles ficam um pouco envergonhados O que faz parte Mas eu tenho certeza que a gente vai colher bons pontos Resumindo, importante, né? Para a escola Estar iniciando com esse projeto Na Angola Formosa E justamente aqui no distrito Isso, é um projeto que já tem sido desenvolvido Em outros municípios No estado de Minas Gerais E a Fernanda trouxe ele aqui para a Lagoa Formosa E eu acho que vai ser uma coisa De valor para os meninos mesmo Uma vivência de mundo Que às vezes eles não têm aqui Mas que eles poderão adquirir com o projeto Obrigado, Camila Eu que agradeço